E a gente fala de um caso triste agora, aquela tragédia em família, uma chacina no entorno do Distrito Federal que é revelada através de um plano macabro. Três pessoas já estão presas. Essas imagens mostram quando uma dessas pessoas presas compra gasolina. Daqui a pouco você vai conferir comigo todos os detalhes desse crime, hein? O marido e o sogro da cabeleireira teriam planejado e encomendado a morte dela, dos filhos, da cunhada dela e da sogra desta mulher. Eu tenho agora no ponto uma entrevista do delegado, de um dos delegados que investigam o caso nessa força-tarefa das polícias de Goiás, Distrito Federal e Minas Gerais. Por que desses três locais? Ele relatou que o Tiago, junto com o Marcos, encomendou ele e o Gideon para que fizessem os dois crimes. Por esse pacote de crime, eles receberiam 100 mil reais. Nós apreendemos 15 mil reais já na casa do Gideon, em espécie, que seria pagamento dessa quantia. O que ele relatou é, por esses crimes, ele receberia esse dinheiro e esses crimes começariam pela Elisamar só por ela. E qual a intenção dele? Elisamar teria um dinheiro que o Tiago queria, esse dinheiro para ele, e ela seria traída aqui para a cidade do Paranuá, onde eles montariam uma casinha para ela. Ela seria colocada em cárcere, eles iriam subtrair essa quantia da conta dela e, a partir de então, eles dariam fim à vida dela. Só que a Elisamar chega no Paranuá com as três filhas. E, diante dessa situação, eles acabam a retendo, a amarrando, saindo para fora do DF, segundo eles, ela convida. E, quando chega na cidade de Cristalina, eles a sufocam e, depois, ateiam fogo no veículo. História macabra. Em cada detalhe que o delegado foi pontuando ali, é de arrepiar. É de arrepiar esse caso. Até agora, seis corpos já foram encontrados. Esse é um dos presos. Me dá imagens do posto de combustíveis, por favor? Porque, no vídeo, é possível ver o Gideon, que é um dos presos, momento em que ele compra gasolina. Ele aparece nas imagens comprando gasolina, combustível que seria usado para atear fogo em um dos carros. Olha só, ele tira ali aquele recipiente e pede o frentista para encher o recipiente ali com gasolina. Depois, ele vai embora. Esse é o Gideon. Ele foi preso, inclusive, com as mãos, com queimaduras nas mãos. A polícia não tem dúvidas de que ele participou desses crimes. Inclusive, ele confessou que foi contratado pelo marido da cabeleireira e pelo sogro dela.